Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza e sejam bem-vindos ao meu canal. E como vocês viram pelo título, né? Hoje mais uma vez, mais uma série aqui no canal, sim, de The Sims 2. Eu vou terminar assim, tá? Já pra falar aqui, eu vou terminar assim. Ai, sei né? Porque às vezes na minha cabeça eu vi uma série doida, eu começo e depois eu não gosto. Ou eu também não quero mais fazer. Gente, eu vou fazendo do lixo ao luxo aqui no The Sims 2. Vocês amam quando eu trago o vídeo The Sims 2 aqui no canal e eu quero fazer um desafio pra só não ficar explorando. Então a gente vai fazer o desafio do lixo ao luxo aqui no The Sims 2. E mais uma série aí que eu vou começar e não vou terminar. Então a gente vai me seguindo em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. A gente vai se inscrevendo, comentando, deixando um like, assistindo o anúncio e bora lá começar. E aqui, ó, já pra começar, eu traduzi e tal The Sims 2, deu uma aumentada assim na qualidade pra ficar numa melhor experiência pra você aí me assistir. Eu não sei que vizinhança eu quero jogar. Eu acho que eu vou jogar aqui mesmo, na Enseada Beladona. E é aqui onde a gente tá com a família Buscar Pé, mas eu vou fazer outra casa, outra família. Nome da família tem que ter um sobrenome bem... Lá cuixa. É a família Shanenei. Vamos criar um sim, tá? Acho que vai ser uma... Não, vamos fazer um personagem masculino. Eu raramente faço personagem masculino. Vamos fazer o personagem masculino, Shanenei. Agora, esse é o sobrenome. E o nome... Pera aí, eu tenho que criar um sim masculino. Qual vai ser o nome da... Vigimaria! Vai ser Bob Shanenei. Tem que ser um jovem adulto. Pronto, adulto. Deixa assim. Como eu traduzi o jogo, tá melhor agora pra entender. Agora, aqui na cabeça. O problema é que isso aqui não vai pro lado, né? Tem sim, mas pera aí. Tem como dar... Ah, mas tem como passar assim. Agora, o cabelo, né? Assim, a personagem da gente vai ser assim... Vai ser baseado assim nos anos 2000, entendeu? Vai viver nos anos 2000. O desafio do Lixo da Luz vai ser na temática dos anos 2000. Então, eu quero uma coisa bem de época mesmo, entendeu? Eu não quero essas coisas véia, feia, não. Fuleira, não. Eu vou deixar essas transas mesmo. Agora, eu quero ser ruiva. Quer isso? Mudar rosto. Ah, é pra eu mudar. Mas, gente, você vê que eu gostei assim. O que eu só quero mudar é a sobrancelha. Que eu não gostei. Não, mas deu uma montada em nada, não foi? Não, eu quero essa. Essa aqui tava, tava boa. Essa aqui, ó. Mas eu quero uma sobrancelha bem arqueada. Bem assim, bem fininha. Vou deixar essa. Só o olho que eu queria mudar. Não, acho que não tem um olho melhor que esse, não. Sobrancelha, nariz, boca. Acho que isso aqui que é olhos, né? Isso aqui que é olhos. Ah, não, minha gente. Isso muda tudo. Ai, não. Que horror. Peraí, não, gente. Isso mudou tudo. Que não era pra ter mudado. Agora, na maquiagem, eu quero uma maquiajona assim. Vou botar assim, um contorno bem marcado. Isso é sombra, é? Não, isso é delineador. Que delineador é esse? Mas eu vou deixar. Isso, eu quero uma sombra bem drag. Não, eu quero aquela rosa. Peraí, eu vou colocar aquela rosa do começo. Acho que foi... Essa foi... Porque só tem sombra feia, né? Eu vou deixar essa. Eu quero um batonzão agora. Isso. Não quero batom preto. Porque ele vai ser gótico. Ai, eu queria um óculos, né? Um óculos bem taxa, taxa, trace, trace, glória, glória, grove. Não, tem que ser um óculos taxa, taxa, trace, trace, cadê? Não tem óculos taxa, taxa, trace, não? Ai, eu vou deixar esse. Ficou lindo. Ó, é estilo de sobrancelha, ó. Agora eu posso botar bem fininha, né? Mas tá bonita. Essa tá linda. Agora barba. Barba eu não quero. Barba ou bigode eu também não quero. Ai, eu vou deixar um cavanhaquezinho, né? Não quero colocar assim. Ficou, ó. Taxa, taxa, trace. Agora o look. Agora vamos no look. Na roupa casual, eu quero uma coisa bem, eu quero um top. Tem top. Só tem roupa feia, tecimes. Ai, roupa que não é pra todos os gêneros, não. O que é isso? Não, conjunto, eu sei que eu não vou gostar de nenhum. Eu já não gostei do... Olha aqui o roxo. Não, peraí, tem nenhum traje bonito, não. Assim também eu não quero. Ah, eu poderia deixar assim, será? Eita, ia ficar tudo, viu? Só que a pele dele eu quero dar mais uma realçada. É porque aqui o tecimes, eu... Peraí. Não tem como eu personalizar, não. Acho que eu vou deixar esse aqui, fica melhor. Peles personalizadas, não tem. Como é que... Não tem como eu mudar. Só tem quatro tons de pele e tecimes. Eu vou deixar esse. Essa é a roupa casual, é porque eu queria um top. Eu queria um sutiã. Não tem um sutiã aqui. Agora roupa formal. Tem um vestido. Gente, eu tenho roupa formal feia. Eu quero uma assim de oncinha. Vou deixar de oncinha, ficou bonita. Agora na roupa de dormir. Quero assim, só uma caçolona branca. Meu Deus, parece uma fralda, essa cueca. Pijama, não pijama. Peraí. É porque a gente tem que lembrar que a gente também não tem casa. Então a gente vai dormir no chão, na rua. Porque eu tô fazendo o desafio do lixo ao luxo. Não, se eu deixar sem camisa, vai ficar com frio quando for pra dormir. Não vai prestar, não. Ah, gente. Aquele é roupa íntima. Acho que é quando for tomar banho, né? Então pra dormir, vamos deixar essa? De banho é essa. Ah, tá. Entendido. De banho é essa. Bota uma cuecona. E roupa esportiva. Vou deixar essa aqui, uma malha. Ah, aqui é roupa de frio, né? Vamos deixar... Essa aqui? Tá bonita. Ah, aqui é aspiração. Impressionado. Vou colocar signo de touro, né? Igual o meu. Melhor signo que tem. Aspiração, prazer, família, romance, conhecimento, popularidade. Vou botar por riqueza, né? Agora é legal e não legal. Se eu coloquei legal e não é legal pra sim. É legal. Peraí. O que ele gosta. Ele gosta de maquiagem. É legal pra ele. Maquiagem. Peraí. Deixa eu ver mais mexe de cuca. Carismático. E é carismático. O que não é legal pra ele... Mal cheiro não, porque ele vai ficar fedendo. Porque ele vai morar num... Ele não vai ter casa pra tomar banho. Vampirismo. Roupa de baixo. Óculos. Não, se ele tá de óculos. Peraí. O que é legal. O que não é legal. Era pra colocar a gente branca, né? É o que não é legal. Ele não gosta de joias. Pronto. Pronto. Aqui tá o nosso personagem. Bob Shanae. Nem que vai fazer o desafio do lixo ao luxo. Ah, que não tem sim de doido. Pronto. Tirou uma foto aí. Isso. Aí, a família Shanae. Então, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo da nossa série. Se tiver um próximo vídeo. Mas vai ter que ter. Que vocês vão comentar. Baixão desse vídeo. Eu vou colocar meu sim em um lote. Que eu ainda não coloquei. Eu só criei aqui a família. Mas ainda eu vou criar um lote, tá? Então, vão comentar aqui embaixo. Qual lote vocês querem que eu... Não. Qual lote não. Não é como é que vocês querem que eu continue. Um beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho